Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje falar sobre o assunto mais comentado durante essa semana pelas redes sociais. Você que é apaixonado por tecnologia, por novidades, está acompanhando também, assim como eu, o anúncio do próximo lançamento da Xiaomi. Teremos aí essa semana, dia 31 de maio, próxima quinta-feira, o lançamento do Xiaomi Mi 8. Mas porra Rodrigo, Xiaomi Mi 8? Eu comprei o Mi 5, Mi 5S, Mi 6, agora vai para o Mi 8 direto? Cadê o Mi 7? Então vamos tentar entender isso aí direitinho, mas antes de começar a explicar para vocês, já vamos deixar aquele like no vídeo, não custa nada. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda, marca o sininho de notificações para ser avisado sobre novos vídeos. Me acompanhe pelas redes sociais, grupo do Facebook, Instagram, Twitter, grupo no WhatsApp de ajuda, grupo no WhatsApp de cupons, canal no Telegram de cupons e promoções, meu e-mail. Todos esses links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Só lembrando para vocês que a gente ainda tem duas rifas ativas, links também aqui na descrição do vídeo. Bom galera, a gente estava aí aguardando essa semana o lançamento, o anúncio do próximo lançamento da Xiaomi, que seria o Mi 7. E a gente foi surpreendido com algumas imagens que vazaram pela internet, com a caixa e um banner de divulgação do Xiaomi Mi 8. Por que a Xiaomi está lançando direto o Xiaomi Mi 8 e está pulando o Mi 7? A Xiaomi, esse ano, de 2018, completa oito anos de existência. Então ela batizando o smartphone de Mi 8, ela está encontrando uma forma de se auto-homenagear pelos oito anos de existência e de sucesso total. Durante esse mesmo evento, vai ser divulgado o lançamento da próxima smartband da Xiaomi, que é a Mi Band 3. Sucessora da queridinha da Xiaomi, é a smartband mais vendida do mundo de todos os tempos, é a Mi Band 2. Então a Xiaomi vai lançar agora a terceira versão da Mi Band. O que a gente pode perceber com essas imagens que vazaram na internet semana passada? Primeira coisa que a gente vê logo na imagem do banner, é um notch bem acentuado, um entalhe maior do que o que a gente está acostumado a ver nos últimos lançamentos. Uma coisa mais acentuada. E a galera pira, o pessoal detesta o notch. Eu particularmente, para mim, não faz tanta diferença, na verdade, nenhuma. Até porque o notch não foi uma criação da Apple, foi uma criação do Android. Quem puder realizar a sua própria pesquisa na internet, tire suas próprias conclusões e vão entender o que eu estou falando. Então se foi cópia ou não foi, eu não estou preocupado. Para mim não atrapalha em nada, eu acho até bonito, eu acho legal. Eu demorei a me adaptar um pouco com o uso dele. Realmente eu tive esse preconceito inicial de não querer usar, porque parecia iPhone X. Mas depois fui me acostumando, fui utilizando, sem a barrinha de proteção ali no P20 Pro. Então super funcional, ficou bonito, ficou bacana, eu gostei. E realmente para mim hoje não faz mais diferença nenhuma. Bom, voltando agora ao banner, a gente pode ver também nessas imagens uma câmera dupla traseira na posição vertical, assim como veio o Xiaomi Mi Mix 2S. E a gente vê também uma versão na cor azul, que eu achei bem bonito. Bom galera, buscando a tradução desse banner na internet, eu encontrei as seguintes informações. Snapdragon 845, chip GPS com dupla frequência. O que significa isso? É um chip com uma tecnologia nova, que vai trazer 50% de economia no uso da bateria e uma precisão de 30 cm na localização do seu smartphone, do seu equipamento. Atualmente os smartphones vêm equipados com o GPS com precisão de localização de 5 metros. Esse GPS agora com dupla frequência vai trazer a precisão para 30 cm. Ele traz também informação de câmeras duplas traseiras com inteligência artificial, além de reconhecimento facial em 3D. Já as informações que vêm estampadas na caixa do produto, trazem câmera frontal de 20 megapixels e uma versão de 6 GB de memória RAM com 64 de armazenamento interno. Na parte frontal vem um número 8 gigantesco, que é para ficar bem caracterizado os 8 anos de existência da empresa. Outras informações que a gente consegue pescar na caixa também é a presença da entrada USB tipo C, que já é padrão dos smartphones top de linha, e a presença também do adaptador para fone de ouvido para entrada 3,5 mm. Realmente a Xiaomi resolveu banir de vez a entrada para fone de ouvido. Para mim também, na minha opinião, não faz tanta diferença, uma vez que eu só utilizo o fone Bluetooth no meu dia a dia o tempo todo, então para mim não faz diferença. Mas tem gente que curte muito e que não quer deixar de usar por nada, então nesse smartphone não vai existir o fone de ouvido tradicional de 3,5 mm. Hoje a Xiaomi divulgou um vídeo nas redes sociais, o que nos leva a crer que ela vai trazer a opção de personalização em 3D de emojis. Você pode tirar uma foto sua e caracterizar um emoji com algumas características suas, assim como é com o iPhone X. Bom, outros rumores também afirmam que o Xiaomi Mi 8 vai vir com a tecnologia de desbloqueio de digitais na tela, assim como foi lançado pela Vivo, pela fabricante Vivo, recentemente, no seu smartphone X21. Cogitam também uma tela OLED Full HD Plus de 6.2 polegadas na proporção 19x9, uma ocupação maior. E a nova interface também da Xiaomi, a MIUI 10, já instalada no aparelho. Bom, galera, acredito que vocês, assim como eu, que amam tecnologia, estejam também super ansiosos por esse evento, por esse lançamento. A gente vai estar acompanhando de perto e vamos manter vocês informados aí nas redes sociais todas, sobre todas as novidades que este evento da Xiaomi vai trazer para a gente. Bota no seu calendário, no reloginho. Próximo dia 31, quinta-feira, evento da Xiaomi, lançamento do Mi 8 e da Mi Band 3, beleza? Foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto, galera. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!